O medo é um boneco que eu menos sei jogar, ele só se escuta e espera A batalha está começando O medo é construir uma avaliação Você tem algo que poderáassociar! 5, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 1. É 몇 газ para altamente ir para a ajaidade de umaltene relacionada a seu esc статьão Não seria o mel thatÖ Tchau, tchau. Oh, Jesus. Oh, ele me salvou, graças a Deus. Oh, ele me salvou, graças a Deus. Oh, ele me salvou. 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 30 segundos. Oh, ele me salvou. Oh, ele me salvou. Oh, ele me salvou. 2, 1. Oh, ele me salvou. Oh, ele me salvou. De acertar os tiros, tá ligado? Mas melhor de bom. 5, 4, 3, 2, 1. Embaçado, mano. Existiu de Fortnite, Lucão? Eu entendo, mano. Eu entendo completamente. É um jogo que você precisa ficar jogando muito, né? Você para um tempinho, você já, mano, perde muita noção, né? O que você é? 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 Caramba, eu trolei aqui. Eu não devia ter lutado assim também, né? Eu só entreguei a paçoca, galera. Eu suponho que meu trabalho aqui foi feito. Alguém salva a Nyx. Salva a Nyx. Ah, não tem shield. É bem óbvio que a Taira ia fazer isso. Eu só trolei, meu. Muito obrigado. Você é meu. O meu pai me salvaram. Não acredito. Deaths. Eu já sumi de novo, meu Deus. É impossível. Sumiu de novo. Atrás dele não. Não com quebra do abisso. Açaí, Senhor. Açaí, Senhor, Deus do Senhor. Não se preocupe. Açaí, Senhor, Deus do Senhor. Açaí, Senhor. Açaí, Senhor. Açaí, Senhor! Açaí, Senhor. Eu vou manter o que está a ser da minha vida. Me resistem. Você não está bem-vindo aqui! 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 Você não está bem-vindo! Você não está bem-vindo! Você não está bem-vindo aqui! 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 Você não está bem-vindo! Você não está bem-vindo aqui! 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 Eu vou me fazer um botão! Eu vou me atender de novo! Você não está bem-vindo aqui! A viagem do inimigo! Eu vou me atender novamente! Eu vou me atender novamente! Vê aqui, gente. Acho que eu vou fechar a crono, mano. Tá vendo? É muito... Não vai, esse tiro fica muito um do lado do outro, ó. Será que não tem como acertar um cara, velho? Desse jeito. É, não tá tendo retake mesmo, né? 5, 4, 3, 2, 1. Ah, não, não! Passou a costa. Não, não, não. Corre, recuado. Recuado, recuado, recuado. Vou ter que me testar esse pó aqui. Cagou, mano. Nossa, por último, a gente não ultou nenhum. O campo foi muito ligeiro, mano. Aí a coisa tomou sacode. A nova época foi muito... O tempo foi muito... A cursa foi levada... ... ... ... Ah mann... Não dá cara, a ult do Khan ganhou o jogo velho. Ele lutou a In, a única que não podia ultar, tá ligado? Nossa que azar velho. E aí só acabou, tá ligado? Só acabou, porque era a única que conseguia... ...uentar a ult. Aí rapaziadinha, eu tentei. Meu Androxuz não é bom rapaziada, mas eu juro que eu tentei velho. E pra caraca Não era uma partida fácil de onde jogar O nosso frag ficou muito melhor Que o deles, mas o que ganha jogo não é frag É o objetivo A Inara ficou Muito tempo no ponto